Bora lá testar a inteligência, né? O enigma mais difícil do mundo. Ah, não pode ser tão difícil assim, véi. O enigma mais difícil do mundo é muito interessante. Porque quando ele foi perguntado pra estudantes de Harvard, 98% deles erraram. Mas quando ele foi perguntado pra crianças do jardim de infância, 83% delas acertaram. Então não é um enigma difícil, é um enigma pra gente burra. Mas criança de hoje em dia também já nasce com o celularzinho na mão, aprendendo as coisas, pô, pra elas é fácil mesmo. Você acha que os estudantes de Harvard eram espertos assim, quando eram crianças? Essa criançada vai dominar o mundo ainda, véi. Então se você errar esse enigma aqui... E a gente é burro. Saiba que as criancinhas acertaram, mas que você tá perto dos estudantes de Harvard. Eu faço os ursos polares brancos. E eu vou te fazer chorar. Eu faço garotas terem vontade de ir ao banheiro, e garotas escovarem o seu cabelo. Eu faço as celebridades parecerem idiotas, e pessoas normais parecerem celebridades. Eu faço as panquecas ficarem marrons, e bolhos no seu champanhe. Se você me apertar, eu vou explodir. Mas se você olhar pra mim, você vai explodir. E a pergunta é, você consegue adivinhar esse enigma? Mas isso é enigma ou relato de um usuário de droga lá da Crancolândia? Porque foi só isso que eu pensei. Se você me apertar, eu vou te explodir. Eu consigo fazer gente desconhecida ficar famosa. Muito complicado. Você bichona aí só pode ter cheirado giz. O problema é que é muita informação. O negócio vai entrando, vai entrando, vai entrando. Ah, ainda bem que existem os comentários, né? Pra explicar tudo pra gente. Saiba que as criancinhas acertaram. Vocês sabiam que eu vou lançar um livro? Eu falo que essa bichona fala coisas sem sentido, velho. Você consegue adivinhar esse enigma? Não. Puta falando aqui que a resposta é não. O real enigma é a pergunta final. Você consegue responder? Simplesmente não. Por isso as crianças acertaram, e os estudantes não. Porque os estudantes tentou adivinhar o negócio. E as crianças já jogam tudo na lata que elas não sabem disso. É verdade, velho. Porque, tipo, é um negócio muito sem sentido. Ela falou tudo aquilo pra enganar a trouxa. Então a gente precisa ser sincero na resposta da gente, pra gente poder acertar esses enigmas? Então eu vou começar a ser sincero pra caramba agora. Nossa, mano. Que cagada, cara. Esse negócio é pra realmente testar a gente, porque a gente não pensa em falar não. A gente tenta raciocinar tudo que ela falou e responder. Esse enigma foi inventado por uma pessoa bem enfilada na ego, né? Minha cara, quando ela terminou de falar, eu já não lembrava nada do que ela falou. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Não dá pra raciocinar tudo, cara. O problema é que quando essa pessoa tá explicando as coisas pra mim, eu não sei que nível de idiotice que eu tenho na minha cabeça, que eu já fico pensando em piadinha pra essas coisas. A minha cabeça parece que é piada 24 horas por dia. E eu sofro desse problema. Isso é um problema pra mim. Acho que é o sol. Vixe, acabei de achar o comentarista mais burro do que todos nós, viu? Parabéns, cara. Água. Daqui a pouco vai ter outro maluco aí falando terra. Aí começa a abertura do avatar, assim, ó. Enigmas que só 5% da população consegue resolver. E esse 5% da população é só criancinha, né? Só aquelas criancinhas que ficam vendo aqueles videozinhos de gacha, com faquinha e tal. É engraçado que se eu colocar isso aí no meu canal, o YouTube faz eu entrar no enigma do strike. Enigmas que só 5% da população consegue. É, eu sei ler, amigo. Ela ficou até tarde no escritório um dia. Quando estava dirigindo de volta pra casa, Mal estava aguentando de tão cansada. E acabou cochilando. Isso fez com que o carro rodasse na pista e batesse em uma cerca do outro lado. Ela acabou perdendo o controle do veículo, que desceu uma ladeira abaixo e caiu dentro de um lago. A Carla não conseguia mexer os braços. Eles estavam presos. Então não dava pra destravar o cinto de segurança, nem abrir as portas. E o automóvel começou a afundar no lago. A equipe de resgate chegou 3 horas depois. A mulher estava no carro, mas ainda estava viva. Como ela conseguiu sobreviver esse tempo todo? Pauze o vídeo e responde aqui nos comentários. Peraí, deixa eu raciocinar um negócio aqui que eu perdi. Eu não sei se o carro caiu num lago. Desceu uma ladeira abaixo e caiu dentro de um lago. A Carla não conseguia mexer os braços, porque eles estavam presos. Só um minutinho, deixa eu tentar ver um negócio aqui. Lago. Ó, ela conseguiu sobreviver, porque pode ser que o lago seja raso. Não que todos os lagos sejam rasos, mas pode ser que o lago seja raso, e ela ficou lá até o resgate chegar. Pronto, resolveu o enigma. A resposta é que depois que o carro chegou no fundo do lago, a água só chegou até a garganta da Carla, porque o lago era bem raso. E aí? Ah, eu acertei, diacho! Eu acertei, meu irmão! Acertei esse diacho! Eu sou o cara mais inteligente do mundo! Desculpa aí, mas... Você faz parte aí de 5% da população que acertou esse enigma? Faz? Porque eu faço, tá? Eu faço. Eu não vi um vídeo antes. Eu não sou burro igual você. Eu sou burro! Burro! Com estudantes de Harvard, burro! Criança, burro! Vocês é tudo burro! Porque o rio é bem raso. Ô, Sofia, você é bem burra também, viu? Porque não é rio, é lago. A primeira coisa que me veio na cabeça é que o lago era raso. É por isso que ela sobreviveu. E esses enigmas, velho? Tudo que eles falam, você precisa desconfiar. É óbvio que as pessoas pensam que nossa, ela caiu dentro do lago, agora ela vai morrer afogada. Ficou 3 horas lá ainda. Vai de base. Ela é uma sereia. Nossa, como é que a sereia iria trocar de marcha se ela tem um rabo de peixe, filho? Não, não. Esse povo aqui não sabe de nada, não, filho. Eu faço parte dos 5% da população que sabe disso. É burrico! Eu ia falar que ele ia acordar. Era um sonho. Nossa, velho. Agora eu vou pensar isso em todo enigma, mano. Aí a pessoa acordou. Ela acordou de um sonho. Pô, eu tô gostando de fazer esses vídeos de enigma, velho. Eu vou fazer desses vídeos aqui igual o Círculo dos Horrores. Vai ser só esse aqui. Vai ser 10 partes desse vídeo. Só sei que nada sei, Sócrates. Sinceramente, esse enigma aqui tá fácil, velho. Pra mim que sou burro descobrir esse enigma aqui e você não descobriu, você pode crer que você é burro mesmo? Se você conseguir responder esse enigma, manda pro seu amigo. Que amigo? Eu nem amigo tenho. No primeiro dia de aula, o professor de geografia foi assassinado. Tinham, então, 4 suspeitos. O jardineiro, que disse que estava cortando os arbustos. O treinador, que disse que estava jogando basquete. O professor de matemática, que disse que estava aplicando prova de fim de semestre. E o diretor, que disse que estava em seu escritório. E aí, quem você acha que matou o professor de geografia? Putz, essa aqui me pegou, velho. Ué, nenhum. Já que todo mundo tava ocupado, como é que eles iam ter tempo pra matar o professor de geografia? Aliás, eu imagino o quanto que os alunos que iam ter aula com esse cara nesse dia ficou feliz, hein? Futebol na quadra, queimada. Como é que eu vou ver de novo? Nossa, porque, tipo, é muito burro a maneira de como esses 4 suspeitos teve culpa na morte do cara, velho. Então, nenhum. Não foi nenhum deles. Essa é a minha resposta. Agora, vamos ver os comentários. O problema é que a fé da mãe não deixa a resposta aqui no vídeo. O professor de matemática, porque era no início do semestre. Nossa, será que eu vou errar isso, velho? Ah, por mim era um sonho, então. Pois ele tá passando prova de fim de semestre. E era o primeiro dia de aula. Suspeito, Otá. Caraca, mano. Nossa, eu nem pensei nesse negócio. Porque nem semestre eu lembro o que que é mais. Ó, pô, fala que eu sou burro, velho. Mas quando vocês saem da escola, vocês já esquecem de tudo que vocês aprenderam, filho. Só se você tiver cérebro de elefante mesmo. A única coisa mesmo que eu lembro da escola era o recreio e a hora de ir embora. Então, a resposta é o professor de matemática, mano. Falhei nessa, hein? Essa aqui é até mais fácil. Você só precisa prestar atenção mesmo. Apesar que todo enigma você precisa prestar atenção, né? Mas será que esse povo aqui acertou o enigma lá do 5%? Eu acho que não, né? Certa vez, um serial killer que estava foragido resolveu sequestrar 5 pessoas diferentes, 2 homens e 3 mulheres. O criminoso, além de matar, gostava bastante de fazer joguinhos. Ele era um completo insano. O serial killer fez todas as vítimas ficarem ajoelhadas. Deu para cada uma delas, 2 comprimidos e 1 copo d'água. Ele então disse para as vítimas, Vamos brincar de Matrix? Dependendo do que você consumir, pode viver ou pode morrer. Mas para tornar a brincadeira ainda mais perigosa, o serial killer prometeu tomar todos os comprimidos que sobrassem. O jogo começou e cada uma das vítimas escolheu um comprimido. O criminoso cumpriu sua promessa, tomando assim todos os comprimidos rejeitados. Mas o que aconteceu foi que todas as vítimas perderam a vida e o serial killer continuou vivo. Essa história é um enigma criminal. Você consegue me dizer como o serial killer conseguiu que suas vítimas morressem, mas ele não? Tá, peraí. O cara fez um joguinho. Todo mundo tomou os comprimidos que estavam com veneno e ele tomou os comprimidos que estavam sem. Que sobrou da mão delas, né? Ué, eu acho que o que estava contaminado era a água. Não os comprimidos. Porque o cara não ia ser louco de fazer um joguinho onde eles se lascassem dessa forma. Assistir jogos mortais, pô. E era 4 vítimas ainda. É óbvio que ele iria se lascar se tivesse um comprimidinho lá envenenado. Então eu acho que o que deu ruim foi a água que as pessoas tomou. Calma, vamos ver o comentário. Porque ele seguia o Dr. Fran em todas as redes sociais. A água estava envenenada, ó. Não eram os comprimidos que estavam envenenados, mas sim o copo com água. Ah, moleque! Dependendo do que você pode consumir, pode morrer ou viver. Então todos consumiram a água e a mãe... Caso vocês não saibam, esse enigma aí só é resolvido por 1% da população, viu? 282 enigmas nesse vídeo, eu não acredito no... Desafio. Quem barbeava ele? A lâmina, o barbeador. Uma cidade tinha uma lei esquisita. Todos os homens que viviam ali deveriam estar barbeados, mas nenhum homem tinha permissão pra se barbear. A única pessoa da cidade que estava autorizada a fazer a barba deles tinha 40 anos. Mas sendo assim, quem barbeava essa pessoa? Ué, ele mesmo. Ele era a única pessoa que tinha permissão pra se barbear? Então ele mesmo. Vamos lá. Uma cidade tinha uma lei... Eu pensei a esperar, mano. Gêmeos siamizes. Beleza, então eu tenho um irmão gêmeo que é assassino. Então eu automaticamente sou um assassino também, já que ele é assassino, ele parece comigo. Opa! Ele mesmo. Pois apenas ele tinha permissão para barbear outras pessoas. É. Esse foi o meu raciocínio. Esse aí é bem fácil. Era uma mulher que era a única pessoa que estava permitida. Peraí. Mas nenhum homem tinha permissão pra se barbear. Ah, mano. Nenhum homem. Mas eles não falaram nada das mulheres, né? Como é que eu não pensei na merda? Jair Bolsonaro. Tá bom. É por isso que ele sempre andava barbeado assim com a carinha pelada, né? A gente nunca viu o Bolsonaro de barba na vida, né? Como é que será que ele é de barba? Será que ele ia parecer com o Leonardo DiCaprio assim? É que ambos gostam de novinhas. Eu preciso ter uma certa idade pra estar casado com esse. Mas cada pessoa que fala uma coisa diferente, ó. Esse maluco aqui tem a mesma opinião que a minha. Outras pessoas falam que é uma mulher. Outras pessoas estão falando que ele não vive na cidade e vai pra outra. Se barbear. Esse maluco aqui falou Jair Bolsonaro. O cara nem pode deixar a resposta aqui pra nós, velho. Ah, já que qualquer pessoa tá falando aqui, eu acho que ele mesmo se barbeava. Porque ele era o único que tinha permissão pra fazer isso. Então se ele tem permissão sobre os outros, ele tem permissão sobre si também. Claro, se isso não for uma ditadura. O enigma de Sherlock Gomes. Apenas para pessoas com autofaro de detetive. Bora, filho. A senhora Vivian chamou a polícia denunciando que haviam roubado um antigo colar. Quando os policiais chegaram ao local, notaram que a porta não havia sido forçada. Apenas a janela havia sido quebrada e sem vidro do lado de fora. Dentro da casa, tudo estava muito bagunçado e o tapete tinha muita marca de sujeira. No dia seguinte, a polícia prendeu Vivian pelo roubo. A pergunta é, por quê? Porque ela mesmo armou o próprio crime pra ela. E ela mesmo se roubou e ela mesmo foi presa por ter se roubado. Já viu um crime desse de perto. Isso foi o que eu entendi, né? Apenas para pessoas com autofaro. Esse cara fala. Denunciando que haviam roubado. Roubado um colar, velho. Quem é que vai fazer todo esse furduce pra roubar uma miséria de um colar? Só se foi esse colar aí, ó. A Vivian que roubou o colar porque em momento algum falou que a casa era da Vivian e ela que planejou tudo. Ué, mas se a Vivian que chamou a polícia pra relatar um roubo que era numa casa, por mim a casa era dela. Mas mesmo assim eu acertei de novo. Já estava meio desconfiado que era a Vivian que tinha se autorroubado. Ela forjou o roubo pra receber o seguro. Amanhã é uma pick blinders então, é? Por que a janela foi quebrada pela parte de dentro para culpar alguém de roubo? O garoto foi a Vivian, safada.